Quero fazer-te sorrir Quando a lágrima cair Quero ser teu cobertor No pico do inverno Quero ser o teu suporte O senhor da tua sorte Quero ser o teu refúgio Se a tempestade vier Quero ser a tua luz O guru dos teus sonhos Quero ser a solução Quando já não houver esperança Quero ser a tua claque Na torcida pra seres a mulher mais feliz desse mundo I wanna be a hero 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 Eu te amo Eu te chamo Eu te vivo Você vive em mim Baby, por ti Vou em busca de estrelas no céu Baby, por ti Vou em busca de estrelas no céu Quero ser o teu lugar Teu satélite na terra Te mostrar o caminho De uma vida feliz Quero ser a tua força Quero ser a tua força Te encher de coragem Pra vencer essa dor Que há muito te faz chorar Te faz chorar Te faz chorar Eu quero ser a tua força Eu quero ser a tua força Eu quero ser o teu bebê Eu quero ser o teu bebê Eu quero ser o teu bebê Eu quero ser o teu bebê